Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão muito polêmica e que tem crescido nos últimos anos dentro do K-pop, que são os idols virtuais. O Lee Soman, um dos fundadores e diretores da SM, já disse acreditar em um futuro onde o mundo real e virtual coexistam. Os famosos virtuais já são uma realidade em outros países da Ásia, principalmente no Japão e na China, sendo que nesse segundo, inclusive durante a pandemia, esse mundo virtual foi um dos grandes pilares do entretenimento. De acordo com um artigo publicado pelo Jim Daly, o mundo virtual ecoa mais entre aquele público caracterizado como Gen Z, que são os jovens que nasceram com internet, com anime, com jogos. E aí esses idols virtuais arrastam milhões de pessoas online, são embaixadores de grandes marcas e relevantes em várias áreas do entretenimento, desde música até jogos, tecnologia, moda. No Japão, por exemplo, a gente tem a Hatsune Miku, que eu acredito dispensar apresentações. Mas e no K-pop? Será que essa realidade dos idols virtuais vai chegar para mudar a nossa indústria? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você gostou desse vídeo e quer fazer parte dessa discussão, já deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve se você for novo por aqui, eu preciso da sua inscrição para eu conseguir crescer aqui no YouTube, não é fácil e é um clique tão rapidinho. E se você puder me seguir nas redes sociais também, eu vou ficar felizaço, eu sou o Fefucares em todas as redes. Tá, agora vamos continuar quebrando a cabeça nessa discussão. O K-pop sempre esteve muito ligado a esse mundo virtual, desde Girl's Generation fazendo show em holograma, até aqueles avatares oficiais do Zepeto, o Espa com suas avatares representantes, até mesmo cantoras inteiramente digitais, como é o caso da Apoc. A Apoc é uma influencer digital que se tornou cantora depois que seus vídeos fizeram muito sucesso no YouTube. Essa coelha alienígena faz cover de música, lança suas músicas originais, tem clipe versão performance, versão mirror, sabe? Tudo que o K-pop dá direito, ela traz. E o K-pop tá caminhando mais e mais pra integrar sua realidade à realidade virtual. O KDA, por exemplo, trouxe cantoras do mundo real pra entrarem no mundo dos games e tem feito muito sucesso com isso. O Espa dá pra cada integrante uma representante virtual, e por aí vai. No ano passado, talvez a gente tenha atingido o ápice dessa discussão, que foi o surgimento de um grupo de K-pop inteiramente virtual, o Eternity. O Eternity é um grupo virtual feito através da tecnologia Deepfake, que é aquela que coloca rostos virtuais em pessoas reais. Nenhuma das integrantes existe no nosso mundo, é tudo virtual, aqueles rostos foram projetados com base em outros idols de K-pop, não são rostos que existem fora dali. E, obviamente, esse grupo foi duramente criticado durante a sua estreia, porque é meio assustador pra gente ainda. Recentemente, esse tópico dos idols virtuais voltou à discussão depois que a YG anunciou a sua nova contratada, a influencer Han Yuah, uma idol virtual. A Yuah assinou com a YG K-plus, que é uma subsidiária da empresa destinada à administração de modelos. De acordo com a publicação do Naver, embora essa influencer digital vá focar os seus trabalhos em outras áreas, é esperado que ela tenha algum tipo de interação com os idols musicais já presentes na YG e que também trabalhe no campo musical. E os comentários dos internautas coreanos a respeito dessa nova contratação estavam bem ácidos, dizendo o seguinte, acho que assim é melhor pra empresa, já que ela não pode ficar doente. Pelo menos a empresa não vai precisar se preocupar com escândalos de namoro. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre esse caso, e eu vou ficar muito feliz de ver aqui nos comentários, mas a gente precisa levantar algumas problemáticas e também algumas consequências que essa digitalização do K-pop traz. Como a indústria do K-pop prega muito a perfeição, você tem que falar de um jeito, se comportar de um jeito, quase abrindo mão do seu lado humano. Aquele lado que pensa por si mesmo, que erra, que se arrepende, que ama, era natural que em determinado momento nenhuma perfeição bastasse pra essa indústria. E ela teria que buscar isso em algo que eles pudessem criar. E se a gente criasse, então, os nossos próprios idols de K-pop, sem dores de cabeça, sem pessoas doentes, sem rebeldes? Então seria esse o futuro do K-pop, com pessoas tão perfeitas que deixam de ser reais? Particularmente eu entendo essa linha de pensamento, de que o sistema de treinamento do K-pop é tão intenso, que os idols quase são de outra realidade mesmo. Mas eu acho que um mundo onde o K-pop exista predominantemente na internet, ainda é um pouco distante. O público que consome K-pop ainda é um público muito apaixonado e muito caloroso. E o que dá mais lucro pras empresas não é view em clipe e nem stream nas músicas. É turnê musical. E será que esses idols virtuais vão conseguir lotar arenas pra fazer shows e turnês por aí? Ou alinhar milhares de pessoas pra participarem de um fansign e terem a chance de tocar no seu ídolo preferido? Ou os music shows, por exemplo, que são carro-chefe da promoção de álbuns no K-pop? Será que os palcos vão ficar vazios? Eu entendo que a gente tá caminhando pra um mundo onde real e virtual estejam cada vez mais integrados, mas eu não acho que essa realidade virtual pode entregar tudo que o mundo real tá entregando. Eu acho que o ESPA é um grande exemplo de como fazer essa integração funcionar. Eu sei que tem gente que critica as avatares ou que acha essa história delas muito desnecessária pro desenvolvimento do grupo, mas a gente não pode negar que em conceito é o que mais exemplifica essa integração do mundo real e virtual. E a gente ainda não viu nem 1% do que esses idols virtuais são capazes de fazer. Esse é um campo que a gente explorou muito pouco ainda na prática, até porque quando a gente explora, a gente recebe uma chuva de críticas. Por exemplo, por que a YG contratar uma influencer que não existe pra dar dinheiro pra alguma empresa que esteja atrás daquele rosto virtual e não contrata influencers que são reais, que estão trabalhando, que estão tentando seu lugar ao sol e que poderiam se beneficiar tanto desse dinheiro? Então, respondendo se o mundo virtual é o futuro do K-pop, eu acho que provavelmente sim. Só que o mundo real também vai ser o futuro do K-pop. Eu acho que essa integração entre realidade e tecnologia vai crescer cada vez mais. Jogos, filmes, músicas, principalmente falando sobre a Ásia, que é um lugar que sempre colocou a tecnologia pra frente, sempre ousou, sempre se arriscou e inovou. Eu acho muito provável que essa discussão só cresça com o tempo. Então, se você não gosta desse mundo virtual, já se prepare pra ficar irritado, porque ele vem aí. Mas, como eu disse, eu acho que isso não significa necessariamente que a gente precisa abrir mão do nosso mundo real e das coisas que só ele entrega. Então é isso, essa foi a minha reflexão sobre seria o mundo virtual o futuro do K-pop. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, eu tô muito ansioso pra ver. Curte o vídeo se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e a gente se vê no meu próximo, belezinha? Tchau!